Oi professor Cigui, aqui é Rosane Alba, eu sou sua aluna do curso das AFES e aqui eu tô fazendo a ceramista, né? Eu vou fazer com essa madeirinha, que foi a madeirinha mais lisa assim que eu achei, né? É uma escovinha, tá bom? Eu tô fazendo pra fazer a divisão, a multiplicação, né? Da abelha da Guaraipo. Deixa eu botar aqui de novo, pra ficar mais fácil de sair. Aqui eu coloquei cera de AFES, uma ceramista que eu tinha, coloquei mais ceramista até porque ela tava meio ressecada. E aí eu coloquei um pouco de óleo de coco. E aí eu coloquei na água aqui, né? Pra... Água quente pra dissolver. Tá, ficou mais um bocinho. Bem, esse tanto aqui já vai dar pra eu estar usando lá pra fazer a multiplicação da abelha Guaraipo que eu vou fazer agora na sequência, tá bom? Ó, aqui eu tenho essa caixa de abelha Guaraipo, né? Então eu vou fazer a multiplicação dela. Vamos ver se a gente não vai ter que abortar, né? Tem que abrir também pra dar uma olhada pra ver como é que tá. Eu vou levar toda ela daqui, lá onde a gente vai fazer. Como os discos maduros da Guaraipo estão aqui embaixo, né? A gente vai ter que abrir aqui pra ver... Bem, vamos ter que abrir tudo, na verdade, né? Pra gente ir olhando pra ver como é que tá ali. Bem, vamos ver aqui então. Deixa eu... Tá um pouquinho solto. Bem aqui. Não tem... Tá subindo aqui. Ai! Aqui tem uns... potes de mel. Tem uns abelhinhos ali. Vamos fechar aqui. Essa caixa aqui... Eu vou... Tem que arrumar toda ela. Ó, vamos abrir aqui. Vai. Ela tá meia, ó. Tá meia... Podrezinha ali. Aqui embaixo. Ó. O disco tá mais pra baixo. Que ela vai, né? Ó. Vai descendo a postura. Então... O disco que a gente tem que pegar estão aqui embaixo. Ó. Ai, ai, ai. Nossa. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Porque... Sai bonitinha. Tá ligada a luz aqui? Tá. Nossa, eu tô com os discos verdes aqui em cima. Eu tenho que pegar os discos lá embaixo. Tá meio ressecado aqui. Vou tirar isso aqui. Ó. Então, eu vou pegar os dois últimos aqui embaixo. Né? Ó. Que tão maduro. Ai. Olha. Ô, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar mais um. Deixa eu ver se dá pra pegar mais esse aqui. Esse último aqui. Ai, que fofo. Né? Vamos botar de volta aqui. Pegamos, então. Nossa, eu não vi a rainha. Pode ser que ela esteja escondida aqui. Porque eu não... Muita abelhinha nova, nascente. Vou ter que transferir ela dessa caixa. Mais uns dias aí. Ó, professor. Vai ter bastante... Ó, bastante abelhinhas ali. Que vão ficar, né? Eu... As que não... Um pouco dessas que não voarem, eu vou estar colocando na caixa nova. Na caixa... Na filha. Tá bom? Então, vamos... Ó, fechei aqui. Vou colocar esse aqui de volta aqui. Né? Ó. Isso aí. Vamos levar esse aqui... Lá pro... Onde estava a caixa mãe. Esse aqui depois... Vou ter que colocar a alimentação. Ah, deixa eu colocar um pouco da... Esse aqui já pra elas. Né? Cera mista. Pra elas irem trabalhando. Professor, eu fiz nessa caixa baú. Porque algumas... Várias pessoas que tem Guaraipo. Falaram que a caixa baú, a Guaraipo vai bem. Aí, então, eu fiz nessa caixa baú. Comprei... Justamente pra ela. Tá? Tô limpando isso aqui porque a caixa que tava... O módulo que tava em cima desse aqui tava bem feio. Então, eu vou dar uma... Uma limpada aqui. Colocar um módulo... Módulo bonito. Módulo bonito, novo. Vamos ver aqui. Ou... Coloca só os que tão na sequência. Ah, mas tá feio esse aqui também. Pela madrugada. Vou botar aqui só pra ela não sair daqui. Vem bonitinha. Aqui. Sobe. Sobe. Isso. Vamos lá. Aqui. Estão burroçadas. Ó, professor. Deixando aqui. Ó, elas já estão aqui. Ô, meu Deus do céu. Chegou, chegou, chegou. Pronto. Olha quanto que tava fora. Pegar essas campeiras aí. Fazer um trabalho maravilhoso. Ô, meu Deus do céu, mamãe. Você deixou a gente abandonada. Não fiquem bravas comigo. É isso aí, professor. Obrigada. Tchau.